Aqui com a Mauri hoje, Pietra Bertolazzi. Muito bem-vinda, Pietra. Obrigada, Mauri. Prazer estar aqui. Pietra, que eu acompanho nas redes sociais, já vi vários cortes que viralizaram. Cortes polêmicos, cortes antifeministas, cortes de política, religião. Muita coisa da sua vida anterior também. Muitas pessoas ainda falam da sua vida antes de você se converter. Mas tenho visto uma nova Pietra de um tempo pra cá. Como que você se intitula hoje, Pietra? Hoje nas redes sociais, no seu trabalho? No geral? Ah, católica, mãe. Eu não tenho mais falado sobre política já faz um tempo. Então eu não me coloco como uma pessoa... Não que eu não tenha um posicionamento político, mas como não é mais um assunto pra mim, eu não costumo mais falar sobre isso. Então basicamente mãe católica, acho que é mais... Porque você foi comentarista política da Jovem Pan durante um tempo, né? Foi, foi. Comentando mais do... Mais não, né? Totalmente do aspecto da direita, né? Da visão da direita, da política, assim. E hoje eu acho que é uma coisa que acaba se entrelaçando, né? E principalmente ficou muito visível nessa última eleição. A direita e a esquerda escolheram lados religiosos. Você viu dessa forma? É, eu acho que desde a eleição do Bolsonaro, né? Já ficou muito claro isso, né? Os cristãos, os conservadores e tal apoiavam a direita e as pessoas de outras religiões ou até, sei lá, o pessoal de um outro aspecto religioso ia pra esquerda. Mas isso não é de agora, né? Isso sempre foi algo... O cristianismo sempre foi vinculado à direita, né? Isso é uma coisa de dizer. Cristianismo de uma forma geral, tanto evangélico quanto católico. Na verdade o evangélico nasceu como esquerda, né? É que hoje a coisa mudou um pouco. Se quiser, a gente pode falar sobre isso, mas é um assunto mais extenso. Mas hoje o cenário mudou. A gente tem um... Existe o conceito de janela de Oberton, né? Que é a janela da opinião aceitável. Então, conforme a janela de Oberton foi mudando nos dias de hoje, o evangélico, que antigamente era esquerda, hoje virou a direita. Extrema direita, talvez, né? Virou até a extrema direita, sim. Mas ele nasceu como sendo da esquerda, né? Inicialmente. E eu acho interessante porque você já foi evangélica. Sim. E hoje você é católica. E muitas vezes a gente vê a conversão da outra forma, né? O católico... Que vira... O católico de BGE, que a gente fala... O BGE, que não é tão praticante. Ele acaba virando evangélico, talvez pelo linguajar. Cada um tem a sua mudança, né? Mas você foi o contrário. Você foi evangélica e depois você virou católico. Quando eu me converti ao catolicismo, eu pensava exatamente dessa forma. Eu falava, nossa, nunca havia um católico que tenha virado... Perdão, um protestante que tenha virado católico, né? Já o contrário acontece muito. E era até uma das coisas que eu usava para justificar eu ser protestante, né? E eu me lembro que eu fui para... Estava no sul, estava em Santa Catarina. E tive um encontro com a Ana Campagnolo, que é deputada lá de Estadual de Santa Catarina. E o pessoal do gabinete dela. E foi a primeira vez que eu conheci ex-protestantes que tinham se convertido ao catolicismo. Não a Ana Campagnolo, mas os assessores dela e tal. O pessoal que trabalhava para ela. Tinha uns três ou quatro que eram protestantes e tinham se convertido. E eu tive exatamente essa reação. Falei, nossa, vocês são as primeiras pessoas no universo que eram protestantes e viraram católicas. Isso deles é, tal... E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo mais sobre o catolicismo. Porque quando você cresceu aqui em São Paulo, você não era de família católica. Não, assim, a minha mãe era uma católica, é até hoje, IBGE total, assim, tipo, católica espírita, né? Ou seja, não é católica. Mas a minha mãe sempre... É claro, eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, né? Aquela família tradicional brasileira, assim, né? Aquela bem padrãozão, aquele padrãozão. Mas nunca tive ensino em casa sobre a fé, nunca tive incentivo à leitura bíblica ou a estudos da tradição da igreja, nada disso. Aliás, era bem distante, né? Isso aí. Meu pai, também, um católico, era italiano, tal, católico, mas... Mais pela tradição da família, tinha algum... Tipo, assim, era de volta de Santa Rita de Cássia porque minha avó era. Mas era uma coisa mais relacionada à tradição da família do que a fé propriamente dita. Então, eu não tinha nenhum conhecimento mesmo sobre a igreja, né? Você tinha um básico do básico, né? Porque eu não tinha nenhum conhecimento. É, eu nem... Olha, vou te falar que nem um básico. Eu era de família de ateu, então... É, você era ateu que... Nem catequese eu fiz, então é diferente. Eu acho que você tinha um básico. Mas, ao mesmo tempo, a catequese era muito ruim. Eu acho que hoje, né? Tá acontecendo um ressurgimento católico no Brasil. Inclusive, as catequeses estão melhorando muito. Na minha época, a catequese era muito nas coxas, assim. Era muito meia boca. Então, eu não aprendi nada. Não me lembro do que eu aprendi na catequese. Era algo muito, assim, ralé, assim. Não sei se todos eram assim, mas eu me lembro que na minha época não era algo que as pessoas comentavam. Ninguém buscava conhecer a igreja, né? Você só ia meio com a maré, assim. Então, foi o que eu fiz também. Mas, de onde surgiu essa ideia de se converter? Você era DJ? Você trabalhou com moda? Sim. Você tinha outras funções e, de repente, você quis se converter? Ah, sim. Quis buscar mais a Deus? Eu sempre... O meu lado espiritual... Eu sempre tive uma busca espiritual. Eu queria entender. Eu queria saber a verdade. Então, nessas, já passeei... Já fui espírita, até por influência da minha mãe. Eu tinha uma irmã também que faleceu. Aliás, inclusive, depois que a minha irmã faleceu... Ela faleceu com 27 anos. Eu tinha meus 16, 17. É algo muito doloroso. É algo muito sofrido. Então, na época, eu caí... Eu entrei a fundo, assim, na religião espírita. Eu frequentava um centro kardecista em São Paulo. Porque é uma religião que dá uma... Conforta um pouco a gente, né? Dá uma explicação mais racional, aparentemente. Ah, não, porque o reencarnacionismo tem esse aspecto, né? De explicação mais científica sobre algo que, tipo, não faz o menor sentido. Depois a gente entende isso. Mas, enfim, na época, eu entrei muito a fundo no espiritismo. Tive até umas experiências espirituais, até relativas a... Enfim, a todas as questões do espiritismo. E aí fui migrando. E aí, ainda dentro do aspecto, como fala, reencarnacionista, ainda dei uma sambada ali nos centros budistas, de meditação. Kabbalah. Kabbalah, sim, frequentei. Eu era meio New Age, né? Assim, o New Age, ele vai... Você vai... Tem a cartomante lá em, sei lá, em Taubaté. Aí você pega o carro e vai até Taubaté, que você quer saber... Ah, tem mulher que tira a busa. Ah, tem lá um centro de... Você estava buscando. Eu estava na busca, é. Só que nessa, você vai... De um entendimento espiritual. É, só que nessa, você vai indo cada vez mais para um... Você vai entrando a fundo, né? Assim, vai conhecendo seitas e tal. Então, eu fui para... Eu conheci muitas religiões paganizadas. Muitas até que se diziam cristãs. O próprio espiritismo se diz cristão, né? Ah, mas nós temos o evangelho segundo o espiritismo. Então, mas aí é um problema, né? Porque você tem a Bíblia interpretada por um maçom, né? Que era Allan Kardec, que de forma totalmente inescrupulosa, transformou, assim, a Bíblia num negócio que não existe. Assim, uma pessoa cristã que leu realmente a Bíblia, que abra o evangelho segundo Allan Kardec, vai falar, meu, esse cara é um demoniado, assim, sinceramente. Mas essa sua conversão veio em que momento, assim? Aí, depois de muito buscar... Aí, o que acontecia? Eu tinha uma vida na noite. Eu era DJ, produtora musical, entendeu? Uma vida social muito ativa. Mas eu sempre sonhei em ser mãe, né? Então, morava junto, né? Na minha cabeça, na época era um casamento, mas hoje a gente sabe que não é. Morava junto com o pai da minha filha. Minha filha nasceu. E eu sempre tive na minha cabeça que o dia que eu virasse mãe, eu ia largar a balada. Eu ia largar a balada, que ia parar de fumar. Eu fumava muito. Que eu ia... cigarro, assim. Enfim, que eu ia mudar de vida. Eu nunca imaginei que eu fosse pra esse outro extremo que eu fui. Mas eu já tinha uma consciência de que eu queria ter uma vida normal. Porque a minha vida era, assim, acordar tarde, dormir tarde todo dia. Era não ter rotina nenhuma. Era beber durante a semana. Então, eu sabia que, em relação a isso, eu queria mudar. E foi exatamente o que eu fiz. E aí, quando a minha filha nasceu, eu não queria voltar pra noite. E na época eu virei... Também fui pra um outro extremo que foi engraçado, porque eu virei funcionária pública. Porque eu tinha uma atuação no terceiro setor, né? Eu trabalhava à noite, mas eu sempre fui... Você entrou na política. Aí que eu... Eu sempre fui uma pessoa que, por mais que eu fosse devaneada, assim, vivesse na noite, eu sempre gostei de ler. Sempre fui... Nunca era... Não era uma política alienada, assim. Não era. Desde 2014... Em 2014, eu me lembro, eu tava em Brasília, fui nas manifestações do impeachment da Dilma. Então, assim, eu já tinha uma atuação... Já era interessada na política. E aí, quando a minha filha nasceu, eu conheci o Felipe Sabará, que trabalhava com o Dória. E tava trabalhando com o Dória. E me chamou pra compor um quadro ali de diretoria do Fundo Social. E eu fui e comecei a trabalhar com o Dória. E me envolvi em vários projetos muito legais, aliás. Foi um período muito legal, assim. Eu abri frente em várias comunidades, fiz projetos em presídios femininos. Foi algo bem legal. Fiquei lá por um tempo. E, no governo, eu conheci muitos evangélicos. Porque aí, como eu sempre fui da direita, sempre defendi a direita, o pessoal que mais tinha a ver com os meus valores era justamente os evangélicos. Na política tem muito evangélico, né? É difícil você ver um católico católico mesmo na política. É raríssimo, assim. Quase não tem. Mas, ao mesmo tempo, os evangélicos dominam essa parte. Por que você acha que não tem católico na política? Porque tem pouco católico no mundo, eu acho, né? Assim, o católico direito, né? Que eu sou católico direito hoje, assim. Que é raríssimo mesmo. Um católico que faz as coisas direito, você não vê. Eu acho que é porque na política é o meio mais difícil de lidar e talvez você tenha que aceitar coisas que você não aceitaria como um católico raiz. Tem isso também. Tem isso também. O católico raiz. Assim, o católico raiz mesmo, ele já começa que ele é monarquista. Ele já nem vê com bons olhos a república, entende? Que é o meu caso hoje, inclusive. Não digo que eu nem entraria na política. Não sei, não sei. Não tenho pretensão, nunca tive, assim, de virar uma política. Mas, não sei, acho muito difícil, sabe? Que eu sei disso algum dia. Mas, eu acho que, talvez por isso, sabe? Eu acho que o católico mesmo, o católico militante, está muito preocupado com as questões da vida espiritual, talvez. Mais preocupado com a vida espiritual do que com a vida política, sim, sim. Até porque, para que você seja um bom político, você deve ter um pouco de jogo, bastante jogo de cintura, porque não tem essa. Inclusive, até assim, no período em que eu fui comentarista política, acontecia isso muito. Muita gente debatia pautas absurdas. Era o aborto, eram pautas, enfim, ideológicas e políticas durante o programa. A gente vai passar o aborto aqui. Aborto, reprodução humana, são alguns três. Vamos ser cancelados juntos. Vamos ser derrubados comigo. Tá ótimo. Mas, depois, a gente saía para tomar um drink, entendeu? Era todo mundo amigo. No final, e na política é a mesma coisa. Você vai na Lespa, aqui em São Paulo, você vai no Senado, você vai em qualquer lugar. Tem um debate acalorado para as câmeras e tal. E por trás, todo mundo conversa, todo mundo vai se... Você teve esse know-how de política, quando você começou a trabalhar na política, consequentemente, você virou comentarista política. É, lá no... Quando eu comecei a trabalhar com Dória, a gente tinha que saber dos trâmites políticos, porque a gente estava ali na frente. E depois, eu comecei a falar mais sobre ideologia, mais especificamente sobre ideologia feminista na internet. E aí, começaram a me chamar para debates. Tem um vídeo meu na Paulista, que viralizou bastante, que foi do Sputniks. E as pessoas iam me chamando para debater sobre feminismo. Eu sempre era antifeminista. Antifeminista, né? Eu sempre fui contra o feminismo. Debatia com feministas. E a Jovem Pan, uma época, me chamou para fazer um programa específico lá. Era um programa que estava inaugurando, que era Linha de Frente. Aí eu fui lá gravar o projeto piloto. E aí eles ficaram me chamando por... Enfim, eu fui escalada para compor o quadro do programa e fiquei lá por um ano. Mas aí como... Eu vou tocar nesse ponto de antifeminismo. Ah, tá, mas rapidinho. Mas você tinha perguntado da conversão. Então, e aí eu inicialmente me converti ao protestantismo. Eu conheci muitos protestantes no meio político. E aí conheci uma mulher que veio a ser... Até hoje ela é grande amiga minha, a Vivian. E ela me chamou para estudar a Bíblia com ela. Isso na época da pandemia. Então eu comecei a estudar a Bíblia. Você estava sentindo um vazio? Por que foi essa conversão do nada? Foi por conta de trabalho? Por conta da tua filha? Não, por conta de trabalho não. Estar ainda dando certo na tua vida, em algum sentido? Não, eu acho... Foi uma busca genuína pela verdade. Eu acho que desde sempre foi uma busca genuína pela verdade. Até nas épocas que eu me envolvi com o ocultismo, com o New Age. Era uma busca... Eu quero entender o mundo espiritual. Eu quero entender quem é Deus, o que é, se existe, se não existe. Então era uma busca por... E isso por motivos, sei lá, transcendentes. A nossa alma, entendeu? São questões que são além do nosso entendimento, da nossa capacidade... E ela te chamou para estudar a Bíblia. Te chamou para estudar a Bíblia. E eu fui... E passei aí na casa dela todas... Era duas vezes por semana. Passava lá a tarde toda. Era no grupo. Era eu, ela e mais duas mulheres inicialmente. E conversava muito com ela. Eu e ela. Ela passou depois a ser minha diretora espiritual e tal. E ela é evangélica hoje. Ela é evangélica da linha mais batista. Ela já era batista na época. E você foi para o catolicismo e ela ficou nessa linha? Ela ficou até hoje. A gente chegou a ter um programa. A gente fez um programa. A gente pregava junto, eu e ela. Acho que eu nunca te falei isso. Eu não sabia. E ela continuou no programa. Chama a Corda para a Vida. E ela faz pregações diárias e tal. E... E aí começou a te despertar esse desejo de querer conhecer mais essa linha talvez do cristianismo que você identificou como sendo a... Ah, daí... É... Enfim, daí eu me... Crente, né? Eu aceitei Jesus, entendi, comecei a estudar a Bíblia. Falei, realmente, faz sentido isso aí. Politicamente também fazia muito sentido porque... Politicamente falando, o cenário tinha... Tinha muita coisa a ver com a Bíblia, né? A gente começa a estudar a Bíblia e a gente fala assim... Nossa, é isso que está rolando agora. Você não é muito doida, né? Então, isso tudo foi me convencendo de que Jesus era, de fato, a verdade, né? O caminho e tal. E aí, também através da minha atuação política e ideológica, eu comecei a conhecer católicos. Era um tipo de católico que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Que eram católicos... Total, eu nunca tinha conhecido católicos assim. Então, por exemplo, lá na Brasil Paralelo, eu fui chamada para fazer um programa, é um podcast que o Guilherme Freire apresentava. O Guilherme Freire é um super católico convicto que tem, assim, um enorme conhecimento da igreja e tal. Então, ele me chamou... Professor, filósofo. Ele é professor, meu professor até hoje. Eu lembro que fui chamada, participei desse podcast e eu me lembro que a minha impressão foi exatamente essa. Eu olhei para o Guilherme e falei assim, meu Deus, esse menino é tão inteligente, como é que ele pode ser católico? Eu me lembro desse pensamento, porque crente acha que católico não estuda, né? Crente acha que católico não lê a Bíblia, tudo isso. Eu falei, meu Deus, mas esse menino não tem uma... Eu pensei, esse menino será que não tem uma Bíblia? Como assim? Ele é tão culto? O cara entende tudo de falar de Platão, Santo Agostinho e tal. E o cara não... Mas isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Paralelo a isso, a Mari Brito, que já era amiga minha na época, era ateia, estava se convertendo ao catolicismo. E aí veio o mesmo pensamento. Nossa, mas a Mari é tão inteligente, como é que ela vai virar católica? Não é possível. Em seguida, eu conheci o Rasta, que depois foi uma pessoa que me ajudou muito na conversão. Que também, de mesma coisa, como pode ser tão inteligente? Aí veio o Pedro Augusto, Paulo Cogos, enfim. Eu passei a conhecer uma turma de católicos, realmente católicos, com uma base muito boa. E aí, sem contar, depois... Enfim, vem o Padre Paulo Ricardo, que também é um monstro no conhecimento da fé e tal. Porque, inicialmente, eu me converti pela razão. Se não houvessem, talvez, essas pessoas que, intelectualmente, tivessem uma base para me passar sobre a fé... E, claro, hoje eu entendo que também não tem como não atrelar a intelectualidade da igreja da fé. As duas coisas estão juntas, mas, enfim... Mas, essas pessoas me atraíram pela razão. Porque eu queria explicações lógicas para aquilo. Porque, realmente, eu abri a Bíblia e não estava escrito por que você rezava um terço. Não falava nada sobre aparições marianas, nada disso. Então, essas pessoas foram me conduzindo. E eu aprendi muito, muito com todas elas. Eu acho interessante você colocar esse ponto. Porque, quando uma pessoa que é muito leiga na fé, ela vai buscar o entendimento... Muita gente fala assim, ah, lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você não entende nada. Como você é leigo da fé, é muito difícil você entender o que está acontecendo ali dentro. Então, você usou pessoas como referências... Mesmo a Vivian, mesmo... Sim. Enfim, essas pessoas todas que você mencionou, que conseguiram te direcionar e te explicar... Às vezes, até através de um vídeo, através de uma conversa, através de um pequeno grupo que você fez. Que conseguiram te direcionar para você ter o entendimento que você tem hoje religioso, né? Então, eu acho que isso é muito importante comentar. Porque tem muita gente que assiste, que não necessariamente é cristão, mas quer aprender um pouco mais. E, às vezes, seguindo um vídeo, seguindo pessoas que você talvez admire. Mesmo que, no caso da Pietra, a primeira pessoa que teve esse contato, que te convidou, convenceu a estudar a Bíblia, foi uma pessoa evangélica. Sim. Ela abriu uma porta para você entender um pouco mais da Bíblia, de Jesus, de Deus. Então, eu acho muito legal essa questão de você ter pessoas, referências, para te ajudarem a seguir a sua fé. É verdade. A ter o seu entendimento, né? Com certeza, com certeza. A primeira pergunta, a gente acabou passando, mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, para começar lá do início, é que hoje, como cristã, eu vejo muitos dos comentários ali no teu Instagram e tal, e muitas pessoas ainda julgam a Pietra que você foi, a Pietra DJ, a Pietra que vivia na noite, na balada, mas hoje você fala de outra forma na internet. É, sim. E eu sou um pouco assim também, né? Então, quando eu me converti hoje, eu falo abertamente de Deus no meu Instagram, e as pessoas ficam assim, ah, mas isso, mas aquilo, mas... Como você se sente, assim, sendo julgada nesse sentido de, pelo que você fez antes de você se converter, sem o conhecimento que você tem hoje? E como você vê essa profissão hoje de DJ? Você acha que uma cristã pode ser DJ? É, é, vou começar pela segunda pergunta. Não, eu não acho que tem equivalência, eu não acho que é possível você ser, sei lá, você mergulhar na fé e ter uma vida na noite, porque, veja, a noite é algo que... Nada de bom vem da noite. A gente pensa nada de bom. A noite você tem bebida, você tem luxúria, você tem promiscuidade, você tem... Drogas. Assim, é, no mínimo, isso faz mal pra tua saúde. E aí, sem considerar todo o aspecto espiritual da coisa. Então, nada, nada de bom vem da noite, não tem como. E ainda se tratando do ambiente recreativo, da balada, das festas e tal, também, né? Você tá tocando pra quem? Você é DJ e você toca música eletrônica? Primeiro que é uma música vazia por si só. Tocar uma música eletrônica. Produzir a música eletrônica, inclusive. É uma música vazia por si. Nada, assim, eu tenho amigos DJs até hoje que eu tenho o maior carinho e tal, mas isso, enfim... Quando eu falo isso, não tem nada contra as pessoas, mas se encontra a... Pra sua vida hoje não funciona mais. Não, não funciona, de forma alguma. Primeiro pela questão do vazio da música, que não tem nenhum aspecto... Porque a música, o que que é? A arte, no geral, é um instrumento que Deus usa pra... Claro, pra dar prazer pra gente, mas que tem um fim, que é a transcendência da nossa alma. Uma arte, tanto uma pintura, quanto uma música, quanto uma arquitetura, que não te faz transcender, que não te faz pensar em coisas elevadas, que não te aproxima do céu, não tem motivo de existir. Então, a música eletrônica, ela é vazia, espiritualmente falando. Isso aí, claro, aí tem gente que entende mais o assunto, vai falar sobre os aspectos... Sobre a questão espiritual que vai te levar pras energias mais baixas, tá? Tem tudo isso que também não é o caso, a gente fala aqui... Que abre porta. Que abre porta, ainda tem todo esse aspecto, né? Mas, no mínimo, é uma música que é vazia. Ou seja, tá gastando teu tempo, passando teu tempo precioso ali, ouvindo um negócio que não te agrega em nada. O que que você quer à noite, né, na balada? Você vai beber? Ah, mas eu não bebo na balada. Bom, eu, honestamente, já tinha dificuldade naquela época em suportar horas na balada sem bebida. Eu não sei o que tem na alma uma pessoa que consegue, de forma consciente, passar muitas horas numa balada. O que leva ela a fazer isso? Tipo, qual é o prazer que ela vê em ficar numa caixa, num ambiente escuro, com um monte de luz piscando, ouvindo uma música tum-tum-tum, com um monte de gente louca em volta. Eu acho que é pior a pessoa que fala, ah, eu fico sóbria e adoro, do que a pessoa... Porque você tá louca, você tá louca, você gosta de qualquer coisa, você tá louca. Você tá sob efeito de bebida, que seja, que era o meu caso. Agora, a pessoa que tá consciente lá, realmente tem sérias dificuldades de entender. Mas, enfim, então, eu não vejo, eu não entendo como uma pessoa cristã, verdadeiramente, que busca a Deus sobre todas as coisas, possa fazer... Não vejo como, não vejo possibilidade. E qual que tinha sido a primeira pergunta? É, a gente já tocou nesse ponto, né? Se você queria... Ah, não, sobre como eu lido com as pessoas que julgam o meu passado. É isso, isso também. Ah, sim, tem muita gente que duvida da minha conversão. Exato, eu vejo muitos comentários assim, ah, você fazia isso, mas hoje você faz isso. É que assim, eu vou ser bem sincera, eu me tornei uma pessoa muito convicta da minha fé, é claro que isso é uma graça, não é mérito meu nenhum, mas eu, mas Deus, na minha conversão, eu recebi essa graça, assim, da convicção. E, realmente, as pessoas não entendem, e eu não tenho essas respostas. Ah, mas como é que você acreditava em outra coisa, agora você acredita em outra coisa? Ah, eu não sei. Eu sei que hoje isso está enraizado, está incutido em mim, como se eu tivesse nascido dessa forma. É o que eu acredito. E tem uma coisa que as pessoas não podem falar, elas não podem falar que eu sou hipócrita. Porque as pessoas... É que assim... Existe um grande problema no Brasil hoje da ignorância das pessoas, né? Elas sequer hoje entendem o significado das palavras. Hipocrisia seria se eu estivesse agindo em desacordo com o que eu professo hoje, com a minha fé, né? Mas não. Eu sou uma pessoa que acorda às cinco da manhã, vou rezar meu rosário, muitas vezes publicamente, que não bebe, que não fuma, que se preocupa com a saúde, que tem uma vida de oração, que fala sobre a fé, que defende a submissão a Deus, enfim, em todos os níveis que Deus nos manda... Que segue os mandamentos da lei de Deus. Então, onde estaria a hipocrisia exatamente aí, sabe? Agora, para os ignorantes que falam que eu sou hipócrita por eu já ter vivido de outra forma, aí é o ápice da burrice, né? Não dá nem pra gente falar ignorância, aí é muita burrice. Porque o que sustenta que uma pessoa não possa mudar de vida, que não possa mudar de fé? O próprio São Paulo. São Paulo perseguia cristãos, ele assassinava cristãos até determinado ponto da vida dele. E, de repente, ele se converte e vira o apóstolo que mais escreveu as cartas do Novo Testamento, né? Santo Agostinho se converteu com 33 anos, até então, boêmio, vivia na balada, na pegação, se é que dá pra falar assim, né? Estamos falando do século terceiro, quarto, quarto? Sim, sim. E vários outros casos, né? Existem infinitos casos de pessoas que se converteram e que passaram a viver de forma diferente. Então, isso é um nível muito baixo, né? A pessoa que fala um negócio desse é um nível tão baixo que não chega a balar, porque não se sustenta, não tem base de nada. Mas você se preocupa com os comentários que você recebe na internet, os negativos? Eu sei que você tem muito comentário, mas os negativos você consegue ler? E te incomoda isso? Me incomoda a burrice das pessoas, é uma coisa que me incomoda. Me incomoda quando eu falo algo e as pessoas não entendem. Ou assim... Mas assim, quando te ofende? Não, me ofende não. Mas isso também, eu acredito... Eu sempre fui meio casca grossa, assim, em relação a críticas, né? Eu sempre fui muito convicta. Mesmo na minha fase mais louca, eu tava muito convicta da loucura que eu tava vivendo. Eu quero assim, ah, vivo a noite, é isso aí, eu gosto mesmo e é isso aí. Ah, se você tá falando mal da noite, beleza, porque é isso que eu gosto. Eu sempre tive essa personalidade. Agora, eu nunca fui tão criticada como eu sou hoje. Porque, assim, eu é antifeminista, é... A gente vai chegando de antifeminista. É, eu quero dizer assim, as pautas que eu defendo hoje são as que o mundo odeia, né? Que é o antifeminismo, que é o cristianismo, que é a castidade, que é a modéstia, que é... Então, assim, é tudo que o mundo odeia hoje e são as minhas pautas principais. Então, ou eu me acostumava a ser xingada todos os dias, ou eu abandonava as minhas convicções. Sim. E você preferiu manter firme as suas convicções. Sim, sim. É um ponto que a gente vai chegar, mas como a gente tá tocando nesse ponto aqui, o que que significa ser antifeminista pra você? E da onde você... Da onde surgiu essa ideia de começar a defender essa pauta específica? O feminismo... Então, aconteceu o seguinte. Quando eu trabalhei com o Dória, eu tinha vários projetos direcionados... A maior parte dos meus projetos eram direcionados a mulheres em situação de vulnerabilidade. que abrangiam o quê? Mulheres que tinham câncer e que não tinham condições pra pagar um tratamento. Então, a gente tinha uma rede de assistência também que eu coordenava pra essas mulheres. Desde peruca até o tratamento de saúde e tudo mais. Eu tinha projetos em... Eu abri frente em 27 comunidades de cursos de capacitação voltados pra mulheres que sofreram violência, que tinham sido estupradas, que tinham sido violentadas de todas as formas, pra que elas pudessem ter uma autonomia financeira e pudessem trabalhar, né? Ter a sua renda, sua independência. Instituir também em três penitenciárias femininas vários cursos também com essa finalidade, pra elas poderem sair e não reincidir ao crime. E o que que acontecia? Era uma época que eu via muito barulho de feministas nas redes que não faziam absolutamente nada por mulheres. Enquanto eu estava lá, acordando de madrugada, deixando minha filha em casa e indo pra favela, me enfiando em presídio pra fazer projetos pra beneficiar mulheres. Só que feminista... Aí eu comecei a entender que feminismo era sobre um monte de mulher ficar lá, cri-cri-cri na internet, né? Ficava militando de cabelo azul no sofá, né? No Twitter. E na prática elas não faziam absolutamente nada pra ajudar mulheres. Inclusive as poucas vezes que eu pedi ajuda, tipo, publicamente, ah, pro projeto, não veio uma feminista me oferecer ajuda. Porque elas só defendem o direito das mulheres que abraçam as pautas que elas querem, que elas estão professando. Por interesse próprio. Por interesse próprio, que é a libertinagem, que é a defesa de uma vida sem consequência das suas escolhas, que é uma vida vitimista, onde todo mundo tem culpa pelos seus problemas, menos você mesma. Então isso começou a me irritar muito. E aí eu... Até porque eu tava ali, não vou falar me lascando, mas eu tava na linha de frente e eu tava efetivamente... Poxa, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos muito legais assistindo mulheres de diferentes formas. E eu via lá esse colega e falava, minha mãe, o que essa menina tá... o que ela quer, né? Essa que realmente precisa, não tá tendo ajuda, e essa aí que tá falando um monte de besteira. É, é, exatamente, exatamente. Porque elas viram... Elas acabam virando... O feminismo vira uma rede de apoio pra mulher que, sei lá, às vezes quer prejudicar um homem simplesmente pra ela não gostar do cara. Então ela acusa ele de um monte de coisa, né? Fala as acusações. E aí vem essa rede toda que ainda corrobora as narrativas dela, que às vezes são falsas. Ou às vezes é uma mulher que quer sair por aí pegando geral e depois não quer se sentir mal por isso. Então o que elas fazem? Uma rede de apoio, onde elas falam, não, tá tudo bem você pegar geral. Olha aqui, eu também peguei geral. Então assim, vira aqui meio... É uma associação de pautas imorais pra que você se sinta menos mal com as suas concupiscências, sabe? Assim, é uma coisa bem zoada. Mas então, é legal essa pauta. O antifeminismo pra você não é... Você não é contra as mulheres. De forma alguma... Você é contra as mulheres. Essa ideia... Essa ideia de que o feminismo serve pra defender mulheres é algo totalmente descolado da realidade. O feminismo é uma corrente ideológica de esquerda. Não existe feminismo de direita. Por mais que fale, você quiser... Ah, mas eu sou feminista e sou de direita. Não, você não é. O feminismo é de esquerda. Ele nasceu com revolucionárias comunistas. Alexander Kolontai, Lenin... Lênin, digo, na época de Lenin. A Revolução Bolchevique. Nasceu também com as sufragistas de Nova York, que eram todas do partido revolucionário socialista. Então não existe isso. Não existe feminismo de direita. Existem, sim, existe a defesa dos direitos das mulheres, a defesa de que mulheres não sejam violentadas, não sejam estupradas. Mas eu acho que qualquer pessoa que tenha dois neurônios defende essas coisas. Você não precisa abraçar um grupo ideológico pra dizer que você é contra o estupro, que você é contra a violência contra a mulher. Então eu passei a me intitular uma antifeminista quando eu entendi que o feminismo não tinha nada a ver com abraçar as causas da mulher, mas sim abraçar a causa daquelas mulheres que compactuam os valores delas. Eu cheguei a ver um seriado, um episódio lá do Brasil Paralelo, que inclusive você participou, que eu não sabia como funcionava, o que era o antifeminismo. Então vai um pouco de acordo com o que você está falando. Sim, e nesse documentário, inclusive, eu falo, é até a chamada dele, eu falo, é todo mundo contra a mulher que é violenta, ninguém é a favor que a mulher seja violentada, todo mundo é contra, todo mundo quer lutar contra a violência da mulher. Mas a gente é a favor da verdade, a gente quer fazer isso pelos meios corretos, não por essa série de ideologias e narrativas mentirosas muitas vezes. Porque muitas vezes, hoje em dia, a mulher fala um ai e se torna verdade. Independente de ser verdade ou não. Exatamente. E a gente tem que entender que existe homem mau caráter e existe mulher mau caráter também. Dos dois lados. Existe muito desgraçado que realmente, que é abusador, que bate em mulher, que psicologicamente também faz o inferno na vida da mulher, mas existem mulheres mau caráter também. Então a premissa de que todo homem é um abusador e impotencial, isso é mais uma narrativa para separar as pessoas, colocar homens contra mulheres. É a bandeira que o feminismo usa. Que é a bandeira do feminismo. Que todo homem é mau caráter, todo homem abusa. Exatamente. E o teu caso é a defesa da honestidade, da clareza. Perfeito. Independente se é homem ou mulher, é se o cara abusou, se a mulher abusou, bateu, brigou, mentiu. Exatamente. Que a justiça seja feita de acordo com os fatos e não com narrativas. Exato. E isso define mais o antifeminismo do seu lado do que o próprio antifeminismo. Sim, sim. Eu sou contra a militância feminista mesmo, assim como um todo. E o que seria a militância feminina, assim, no sentido de, das atuações das mulheres hoje em dia, no fato, assim, o que você pode dizer que é feminismo? O feminismo, por exemplo, é a normalização da imoralidade. Porque, assim, vamos lá. Inicialmente, elas tinham algumas questões civis que elas ainda aclamavam. Ah, o direito ao voto. Inicialmente, todo mundo sabe que foi Getúlio que concedeu o direito ao voto feminino, mas inicialmente houve essa militância por parte das feministas da época, no começo do século passado no Brasil e em outros lugares do planeta também. Mas que pediam o direito ao voto e tal. Mas o ponto é que essa era uma pauta de esquerda na época porque o divórcio não era algo comum porque o mundo era mais cristão. O mundo não era essa vaga. Você sequer tinha a lei do divórcio. A lei do divórcio veio em 77 só. Então, as pessoas não se divorciavam. Então, o que acontecia? Os homens votavam porque era uma questão meio... Papéis complementares, aquela coisa cristã. Família, o homem representava os valores daquele núcleo familiar, da sua mulher, dos seus filhos. Então, não é só que os homens votavam. Não era qualquer homem. Existia uma série de... O homem precisava ter, no mínimo, 25 anos. Por exemplo, padres não podiam votar. Mendigos não podiam votar. Você não podia ser analfabeto. Então, existia uma série de pré-requisitos para que se votasse. Então, o fato de elas irem às ruas protestarem já significa que existia uma segunda intenção por trás disso, que é eu quero ser livre para poder me casar e separar e o que vai corroborar para que a gente tenha... A segunda intenção que era, de fato, o feminismo. Exatamente. Então, justamente, porque a questão dos divórcios só veio mais de 50 anos depois daquilo. Então, não era algo... Pensa, as pessoas não se separavam. As pessoas começaram a separar agora. Tipo, minha mãe foi a primeira leva das pessoas que se separou. Isso não existia até um tempo atrás. Então, a legislação comportava algo que ideologicamente tinha a ver com a estrutura das famílias na época. Mas, então, o que acontece? Hoje em dia, falando da história civil, as mulheres já têm todos os direitos que os homens têm. Não tem nada que elas não possam fazer hoje, civilmente falando. Então, o que elas... Elas vão dobrando a meta. Então, o que hoje elas querem? Que aí é um troço que é muito surreal. Elas dobram a meta. Elas querem o direito... Veja se faz sentido. Elas querem o direito de poder sair com 70 caros na noite, poder dormir com 50 caros, e elas querem, sei lá, criminalizar alguém que aponte elas como uma mulher profana. Ou elas querem o direito de não se sentir mal, como se isso dependesse de uma lei... Sabe? Como se isso... Então, elas acabam suscitando a normalização de uma vida libertina para que elas, que são a minoria que escolheu viver de forma profana, não se sintam mal. Olha que é um ato muito egoísta e um ato de desmoralização de toda uma sociedade. Você vai degradando uma sociedade inteira quando você quer normalizar esse tipo de comportamento. Você quer normalizar a luxúria e o pecado. Então, hoje, essa é uma das pautas delas. Uma das. Eu vi uma pauta interessante também, um corte seu, que dizia muito sobre a submissão. Ah, é. Que são pontos de vista completamente diferentes. Eu acho que quem está na religião e quem está de fora, quem não é cristão, entende a submissão de uma forma bem diferente do que realmente é e funciona no cristianismo. Como é que é o seu ponto de vista em relação à mulher ser submissa ao homem? Assim, a submissão tem só um significado. O que acontece é que a esquerda, geralmente, subverte o significado das palavras. Mas submissão é um significado para todo mundo. Que é a submissão. Você está sob uma missão em comum. Então, a submissão da mulher ao homem significa que ambos estão abaixo da mesma missão, que é servir a Deus. Ou seja, a submissão feminina a um homem que não seja submisso a Deus não é lícita. Então, a submissão feminina é justamente isso. Você deve ser submissa ao marido no sentido de que vocês dois devem estar servindo ao Senhor. Que vocês dois tenham como objetivo a salvação da alma de vocês e da família, dos filhos de vocês. mas o problema é que nessa subversão do significado e dos valores do mundo, elas acabam... Elas geram essas confusões nas pessoas propositalmente. Então, partindo da premissa de que todo homem é um abusador, todo homem é um estuprador em potencial, todo homem é o demônio na Terra, você obedecer ou respeitar a cabeça da casa, o líder da casa, que é o seu marido, seria a escória. Então, elas acabam usando isso para justificar a sua... Sei lá, a sua luta pela liberdade. Que, na verdade, é a luta pela libertinagem, né? Liberdade ela já tem. É, mas é... Luta pela libertinagem. É, porque... Que liberdade que elas não têm hoje, sabe? Porque, veja, as coisas estão caminhando muito rápido. Antigamente, elas reclamavam que não podiam sair... Ah, porque o homem pode sair sem camisa, mas a gente não pode. Não, hoje ela já pode. Infelizmente, a gente está vendo mulheres saindo peladas por aí. E, tipo, ninguém fala nada. Aliás, você vai preso. Se você for homem e falasse, está lascado. Então, elas já podem tudo isso. Então, assim, como é que eu falei, elas vão dobrando a meta, sabe? Elas querem poder sair peladas, pegar geral, e elas querem não ser mal vistas. Só que você não pode, você não tem esse poder de mudar a mente do próximo. Ainda mais, você é uma pessoa compromissada com Deus, né? Compromissada com a fé. Então, é uma doideira sem fim, né? É, porque... Isso vai de encontro que muitas pessoas hoje em dia falam na internet, né? Mas, você acha que, como cristã, a mulher, ou até o homem, deveria aceitar a traição no sentido de não se separar? Ou você acha que traição, ponto final, no relacionamento? Não, eu tenho que estar de acordo com a minha fé. O catolicismo não é um... Não é self-service, né? Você não escolhe quais partes você quer seguir. E a fé católica condena veementemente o divórcio. Então, inclusive, se você for traída, tipo, engole o choro e perdoa e vai em frente. E joelho e reza pra teu marido não cometer mais o mesmo pecado. E vice-versa. E vice-versa, claro. Por isso que, de certa forma, essa colocação é uma colocação justa. Porque muitas vezes, quando cortam isso, colocam só a parte que você aceita a ser traída. Pietra aceita ser traída. Mas, de certa forma, o homem também teria que aceitar se fosse o seu caso de trair. Porque é a religião que você... Obviamente, quando os dois estão alinhados, ninguém vai trair ninguém. Mas, se isso acontecer... Porque isso... Aí é um problema de deformidade já na nossa estrutura social hoje, né? De valores. Que é o seguinte, as pessoas... De novo, a nossa alma, a nossa natureza é feita pro casamento monogênico. Isso não tem como a gente mudar. Isso não tem a ver com... Não estão falando de religião, estão falando da natureza humana. Todo ser humano nasce e busca o quê? O sexo oposto pra ter um relacionamento monogâmico. Porque, instintivamente, a gente sabe que é assim que se perpetua uma espécie. Então, quando a gente vai atrás disso sem alguns componentes morais, só pela questão da sobrevivência ou a questão dos nossos instintos primitivos, a gente acaba casando com qualquer coisa que aparece. Aliás, sem a fé, a pessoa se torna muito mais carente. Então, ela vai escolher qualquer porcaria, ela vai... Aí sim, ela vai aceitar, ela vai se sujeitar a maus tratos, ela vai aceitar... Vai ser aquele caso daquela mulher que namora, ela vê todos os sinais de que o cara é um porcaria e ela casa mesmo assim porque ela é carente ou porque ela quer sair da casa dos pais ou porque ela quer... Ou por interesse, muitas vezes, ela quer, tipo, fica uma vida melhor ou por carência mesmo. Simplesmente tem um companheiro. Exatamente. Então, ela casa por todos os motivos, menos pelo único motivo lícito que é formar uma família e criar meus filhos pro céu. Seriam esses os motivos pelos quais você forma uma família. Então, nessa carência, nesse desespero pro casamento, todo mundo casa com qualquer coisa. E aí, todo mundo se divorcia. E assumir as consequências. É, exatamente. Aí, tá bom. Depois de um ano, o cara te trai. Só que no namoro, ele deu todos os indícios. No namoro, você pegava ele curtindo fotos de mulher de biquíni no Instagram. Você pegava o cara... Um homem casado pode curtir fotos de outras mulheres? Pode seguir outras mulheres que não sejam... Não. Ó, depende. Calma, vamos lá. A prudência. O cara vai seguir uma mulher. Por quê? Sempre por quê? Ele segue essa mulher pra quê? Você acha que um homem casado pode ter amiga? Não. Não existe isso. Nem se for a esposa do seu amigo? Não, mas aí acontece o seguinte. Aí ele vai ser amigo do amigo dele. É que assim... Vamos falar de outra forma. ao invés de falar de amizade, vamos falar assim, um homem não tem segredo... Se ele é casado, ele não tem segredo contra a mulher. Ele não fala da mulher dele, mas aí não é só pra amiga, é pra ninguém. E ele não... Ele não encontra, ele não fica... Assim, ele não pode ter nenhuma conversa com uma mulher que ele não possa expor pra esposa dele. Tipo... E isso é uma via de mão dupla também, porque, por exemplo, se você é casado com uma mulher e essa mulher expõe a vida íntima de vocês pra um homem, você vai ficar louco da tua vida, não vai? Então, isso vale pra todo mundo. E em relação a... A gente falou de reprodução humana... Ah, mais rapidinho. Antes de curtir foto. Claro, se você segue uma mulher que tá lá... Vamos supor, tem um monte de seguidor homem que é casado. Mas eu tô lá botando meu corpo? Não. Eu tô lá colocando conteúdo. Tô falando... Tô expondo... É, tô falando... Depende do conteúdo, acho. Depende do conteúdo, depende do que você curte, depende... É, exatamente. Você segue um cara legal, você é casado, você segue um cara legal e o cara posta um conteúdo super bacana, você curte. Aí no dia seguinte ele posta um conteúdo que você já... Sei lá, o cara de sunga na praia, não sei o que você não curte. Ah, você não vai curtir, entendeu? Você é casado, você não curte. É, lógico. E eu vi também um corte seu que viralizou dizendo que a mulher cristã não pode usar biquíni. Ah, é, mas não pode. Não pode. Isso é contra a modéstia, né? Mas não é... É... Nesse sentido. Você acha que não pode, por quê? Porque você tá expondo o seu corpo, o corpo é um templo sagrado de Deus. É falta de caridade. É. Vários aspectos, né? É... Você... É falta de caridade pelo seguinte. No nono mandamento, Deus nos fala que você pensar na mulher do próximo já é um pecado mortal, né? Pra nós católicos existe a diferença do pecado mortal e venial. E o mortal... Mas o outro pensar é um problema seu que você tá usando biquíni? É claro. Se você é um cristão, você tem a virtude da caridade. Mas você acha que o outro não pode pensar com você de roupa também? Pode, mas aí... Então, até me falaram isso um dia, mas... Então não pode usar minissaia, tá? Então você não pode sair com a tua filha porque tem cara que gosta de criança. Tá, mas aí... Aí o cara é um doente. Assim, vamos tentar usar um parâmetro mais normal. Eu gostaria de pensar que o mundo não é mais juritariamente composto por pedófilos, sabe? Se você tá... Você, seu marido, seu filho, sua filha e você decide ir numa piscina, numa praia. Você tá com a sua família, você tá fazendo o bem pra sua família... Mas tem que ser de biquínias? Como que você vai pra, então? Maiô, canga, tem vestidos, tem batas, tem... É, não, mas, gente, tudo bem, você vai dar um mergulho, você tira e... Você tá fazendo um mal ou a pessoa que tá vendo isso tá fazendo mal? Porque ela pode ver de biquíni. De maior é igual. O corte do maior é tão grande quanto o biquíni. Não, aí vamos usar um bom... Não, o corte do maior... Só não era uma mergulha, mas... Mas vamos usar um bom senso aí. Isso tem maiôs e maiôs também. Tudo bem. Hoje tem cada coisa doida que as pessoas usam, enfim. É... O que eu acho... A busca pela modéstia não é só sobre a forma como você se veste. Existe principalmente o componente da caridade. Porque, assim, não existe modéstia. Não existe... A modéstia não é verdadeira se não há uma mudança de coração. Então, quando você quer se entregar, entregar a tua vida inteiramente a Deus, você pensa nessas coisas. Você... Todos os seus atos são sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se você se preocupa com o outro não pecar, você vai pensar... Você vai automaticamente não querer expor o seu corpo. E também, conforme você vai... Assim, a modéstia, ela é natural a nós, humanos. Desde o pecado original, desde que o pecado entrou no mundo. Adão e Eva, né? Procuraram peles e tal, se cobriram. Porque a vergonha é uma virtude, né? Para São Tomás de Aquino, a vergonha é uma virtude, que está atrelada à virtude da temperança, inclusive. Ela é uma virtude extremamente importante. A gente precisa dela porque a gente precisa do medo da desonra pública para que a gente tenha uma vida moralmente elevada e espiritualmente também. Então, quando a gente passa a se sentir muito confortável com um biquíni e andar de lá para cá numa praia e tal, isso significa que tem alguma coisa errada na nossa vida espiritual. Porque uma vida espiritual sem virtudes não existe também. Então, se você tem uma falta na virtude da modéstia, você não está tendo uma vida entregue à fé. e isso por experiência própria. A primeira vez que o meu diretor espiritual me falou isso, que é um padre, há um ano, eu me lembro de ter postado na sede o seguinte, mulher, foi um corte meu também, a mulher não deveria postar foto de biquíni. E aí, eu postei, eu falei, a mulher não deve postar foto de biquíni. Agora, eu não tinha pensado em não usar o biquíni, vai vendo. Isso foi no começo do ano passado. E aí, eu estava conversando com o meu diretor espiritual e ele falou, não, realmente, imagina, o que muda de um biquíni para uma lingerie, para uma calcinha sutiã? Se uma pessoa sai na rua de calcinha sutiã, se ela não sai na rua de calcinha sutiã, por que ela vai sair de biquíni? Só que eu não tinha pensado nisso quando ele me falou. E ele nem tinha aventado a hipótese de eu não ter pensado nisso. Foi uma coisa que ele falou e eu fiquei, eu falei, meu, mas eu não estou pronta para essa conversa. Porque realmente, eu falei, meu, vou parar de usar biquíni, que loucura é essa? Como assim? Essa é a mesma reação. E conforme o tempo foi passando, eu fui trocando aos poucos o biquíni pelo maiô, fui trocando, fui entendendo a questão. Então assim, existe a prudência também, existe, ah, você não vai de burca, agora você vai de burca para a praia. Não, não é questão de ir de burca, é questão de bom senso. Eu vi esse corso, como uma mulher cristã deve vir à praia. Ah, esse foi o mais recente, né? Porque aí eu falei de não usar o biquíni mesmo. Mas inicialmente era só postar. E todo mundo me respondeu ali, assim, cada um, as perguntas, os comentários mais engraçados possíveis, mas eu falei, então de que forma que uma mulher cristã deve ir à praia ou à piscina? Então, é importante a gente contar uma outra coisa. O costume de ir à praia, de ficar torrando na piscina é uma coisa super recente, é tipo década de 70, 80 pra cá, isso não era um assunto, ninguém fazia isso, não tinha esse costume de ficar na praia tomando caipirinha, aí nadando, ouvindo pagode, entendeu? Isso é uma coisa levando o frango assado com a farofa, isso aí, obrigada, foi agora, entendeu? Barra de Juca, moro na Barra. É uma coisa muito recente, então, é claro que foi uma adaptação do entretenimento do mundo contemporâneo, e é claro que é difícil você se abster muitas vezes dos prazeres do mundo contemporâneo, porque a gente vive no mundo, mas o fato é que, por coincidência ou não, as minhas companhias hoje, meus ciclos de amizades, é composto por pessoas que não têm a prática de passar o dia torrando na praia. Pensam da mesma forma que você em relação a como se portar em relação ao bichinho. Então, por exemplo, a gente vai viajar, todo mundo com filho, a gente vai viajar, a gente não pensa em ir pra praia, a gente pensa em ir pras montanhas, a gente vai escalar com as crianças, a gente vai na cachoeira, tudo bem, você é na cachoeira, as crianças estão lá de maiô, você pode colocar um maiô e dar um mergulho, mas não é uma prática você ficar lá expondo o seu corpo por muitas horas, sabe? Não é um hábito, simplesmente não é mais um hábito. Agora, claro, se eu tenho uma amiga que não é do meio cristão e fala, ah, tem um churrasco de aniversário na piscina da minha casa, é claro, eu não vou usar biquíni, vou usar, sei lá, provavelmente maiô, com uma canga, alguma coisa amarrada e se eu precisar entrar, eu vou tirar minha canga na hora de entrar na piscina. Mergulho e sai correndo e bota a roupa de volta. É, porque tem outra coisa, você começa a viver a modéstia de forma que você não se sente, aquilo passa a não ser mais natural para você. Entendi. Uma coisa que eu queria te perguntar, esse tópico é muito bom, mas assim, hoje você dá cursos na internet e exatamente o que que, qual é a base desse curso? O que você ensina ali? Eu sei que está tendo muito sucesso, a procura é muito grande, eu sei que são dois cursos, eu tenho o Deutrina Zero e o... Tenho o Deutrina Zero, tenho o Formação, que foi um grupo que eu fiz agora, é assim, o Deutrina Zero foi o meu primeiro curso, que era uma época que eu ainda estava super imersa nas questões políticas, aliás, é um curso bem legal, que eu abordo todas as mentiras contadas nas escolas, principalmente, sobre descobrimento do Brasil, sobre as ideologias, sobre feminismo, principalmente, sobre agenda ONU 2030, sobre ideologia de gênero, Revolução Francesa, sobre Idade Média, então eu pego uns tópicos... Isso é o Deutrina Zero. Isso é o Deutrina Zero. É mais focado nesses assuntos. É uma formação básica, assim, mais voltada para, tipo, para o conhecimento das mentiras que... Porque essa era uma demanda que eu tinha muito recorrente, tenho até ainda. Que foram implementadas pela sociedade ao longo do tempo. Exatamente. Então, tipo, eu tinha muitas mães desesperadas com o conteúdo que estava sendo ensinado aos filhos delas. Muitos jovens, muito adolescentes, às vezes até já gente de faculdade. Tipo, mas o professor falou isso, eu peguei, fiz um curso, peguei todos esses assuntos, esclareci e fiz essas aulas separadas nesses oito módulos, destrinchando todos esses assuntos e explicando. E o outro, o D3P, eu já desenvolvi numa fase da vida que eu já estava bem imersa na fé. Eu já saí do Jovem Pan, eu estava mais preocupada... Que é o desafio dos três pilares. Que é o desafio dos três pilares. E lá, durante uma semana, uma imersão, que eu acompanho... É só para mulheres. E lá a gente... É só para mulheres. E aí eu falo sobre as questões da submissão, eu destrincho o feminismo. A gente fala muito... Porque existe... O objetivo dele principal é o seguinte. O movimento... Assim, o feminismo, como ele é no seu extremismo, vai a feminista... A gordinha do cabelo azul com a frida calo tatuada, a gente já sabe que não é legal. Tipo, as pessoas... Tipo, quem me segue já sabe que você não deve ser aquela pessoa feminista que quer sair de tópulas na Paulista. Agora, existe algo tão grave quanto, na minha opinião, que é esse feminismo oculto. Que é o feminismo que permeia, inclusive, as igrejas protestantes, que permeia as mulheres que se dizem da direita, conservadoras, e pipipopó. Que é aquela mulher que, no casamento, acha que ela tem que se separar se ela estiver infeliz. Que ela acha que ela deve, sei lá, tomar piloto anticoncepcional por tanto tempo até ela ter sucesso financeiro. Então você acha que a mulher não deve se separar de nenhuma forma se ela estiver infeliz no casamento e que ela não deve tomar? Não, só se ela correr risco de vida. Se ela ou os filhos correrem risco de vida, ela deve se separar. Existem esses casos, obviamente. Mas e a mulher não deve tomar anticoncepcional em nenhum momento? É, porque para um católico a mulher só deve ter relações sexuais dentro de um casamento, né? Seja casada ou não. Ela não deve tomar. É, porque se você não é casada você não deveria ter o ato sexual, né? Mas no caso de você ser casada, por exemplo, e já ter três, a pessoa não pode fazer vasectomia ou qualquer ato sexual. De jeito nenhum. A vasectomia é uma mutilação, né? Você está mutilando... Mas a pessoa vai tendo quatro, cinco filhos ou ela evita o sexo? Ou ela... Não, existe... Existem alguns motivos que, por exemplo, a mulher está com uma doença muito grave ou ela está de alguma forma incapacitada de cuidar dos filhos. Aí existe o método Billings, que é um método natural de você evitar a gravidez. Mas você usar camisinha, isso aí a gente é totalmente contra. Totalmente contra. E isso daí você também fala no D3P. Falo... Isso é algo mais profundo de ser falado, né? Essas meninas que entram, claro, elas já entendem muita coisa, já é um nível mais alto do que o normal de mulheres. Elas praticamente conhecem o teu conteúdo porque você conta só para a mulher. Mas eu acho interessante porque muito dos seus conteúdos, dos seus cortes sobre o feminismo e ser anti-feminista, os homens encaminham para as mulheres. Então, talvez seria um papo de fazer alguma coisa de casal ou alguma coisa voltada para o homem também porque o homem quer ver ela está se posicionando de uma forma que eu esperaria que a minha mulher se posicionasse. Sim, sim. Então, acho que você deve ver muita gente enviando ali. Muito. Inclusive, meu público masculino é mais de 40%. É quase 50% a 50%. É 45%, enfim. Você acha que é só para o conteúdo e para a beleza? Não, pô. As coisas que eu falo não é qualquer um que vai lá, me segue e consome, entendeu? É tipo, eu falo coisas duras, né? Você já reparou nisso. Você acha que o cristão pode beber? Consumir bebida alcoólica? É, não vejo problema em consumir a bebida. Bom, o próprio Cristo transformou a água em vinho, né? Isso significa que não é ilícito você beber. É só algo que, assim, hoje a minha vida no momento não comporta muito mas porque eu durmo muito cedo. É um cristão liberal, eu estou falando assim. Não vejo problema em um cristão tomar um vinho com a família em tomar uma caipirinha às vezes num almoço. Não vejo problema nenhum. E você falou que tinha um terceiro curso que era o Formação? Que é o Formação Raízes da Verdade que aí é um conteúdo mais denso mais voltado à política. E são oito módulos separados. Semanal? Esse é um curso que dura três meses mas eu fiz uma turma só esse ano não vou mais fazer porque é algo que demanda muito estudo, muito... É um grupo menor e aí é misto, são homens e mulheres e eu dou duas aulas por semana e a gente fala sobre questões de filosofia também eu trago vários aspectos. Eu cheguei a ver eu estava te acompanhando uma época que você estava fazendo um desafio e você estava acordando cinco da manhã ou quatro da manhã aí você toma um banho frio isso eu já faço sempre isso é parte do desafio hoje eu acordei 15 para 5 é parte do desafio aí você fala para as pessoas que entram tem que acordar cedo tomar banho gelado aí uma hora de treino uma hora de oração e uma hora de leitura leitura bíblica assim começa o desafio leitura, vida intelectual e aí a uma hora de fé elas podem escolher tipo as católicas podem ir à missa que durante a semana às vezes dura uma meia hora e não necessariamente precisa ser católica pode ser evangélica tem muita geralmente é 50-50 assim tipo o protestante tem umas 40 católica umas 40 e o resto é meio indecisa já foi espírita já foi até uma menina do candomblé então todo mundo que quer participar do seu curso pode ir mas assim mas durante as aulas eu inevitavelmente vou falar do que eu acredito que é minha fé em relação a reprodução humana fertilização in vitro inseminação artificial hoje em dia a gente está vendo muito as mulheres que chegam aos seus 30 35 anos 40 anos congelando óvulos tendo isso como uma opção para eventualmente engravidar com aquele sonho de eu quero ser mãe mas ainda não encontrei o parceiro certo o que você pensa em relação a fertilização in vitro e inseminação artificial que são coisas diferentes tá é não sou contra os dois claro mas assim a coisa está independente a coisa está errada desde o começo porque o que é o padrão hoje o feminismo fez as mulheres quererem a famigerada independência financeira antes de casar então elas ou estudar ou trabalhar enfim antes de casar então elas começam primeiro a buscar uma vida elas procuram formar buscar algo que vá é elas procuram se realizar profissionalmente né então enquanto isso como elas não se casam mais elas têm os seus namoradinhos então a menina isso é uma coisa bizarra que acontece hoje mas é comum você pega uma mãe de 40, 50 anos levando a sua filha de 15 anos pra tomar pílula assim um troço que a menina tem a primeira menstruação ela já leva pro médico e começa a entuxar a pílula na menina assim isso aí é um isso aí juro devia enfim cara é uma loucura não pode nem falar e aí o que acontece a menina começa a se entuxar de hormônio desde cedo né isso não precisa ser nenhum gênio da lâmpada pra entender que isso acaba com o corpo feminino principalmente com o seu sistema reprodutivo que é o foco da pilante concepcional o que acontece ela passa usando isso muito usando e daí mesmo quando ela fica mais velha ela sai de casa ela vai fazer faculdade ela vai trabalhar aí tem um namoradinho tem outro daí se casa mais tarde porque os caras acabam não querendo casar cedo também porque hoje eles têm tudo do jeito que eles querem então ela vai se casar com seus 30, 30 e pouco continua tomando a pílula só que aí o elógio biológico aí o elógio biológico exatamente aí você vai somando aí anos e anos de pílula então a menina chega com 35 tá tomando pílula 20 teve uma vida zero saudável só comendo porcaria só dormindo no horário errado acordando no horário errado dormindo pouco ou não fazendo exercício aí ela fala agora eu estou pronta pra ter filho ela casa lá com 30 e pouco com 36 agora eu já tenho o dinheiro que eu queria agora eu já viajei o mundo como eu queria e agora aí veja que coincidência ela não consegue engravidar olha que infortúnio do acaso aí ela vai fazer um raio de uma infertilização aí é mais hormônio mais injeção de hormônio aí é mais um monte de coisa e aí enfim aí esse casamento já está tudo errado aí ela já começa a ficar nervosa e aí muito possível ela se separe depois porque já está tudo muito errado enfim é um erro atrás do outro é sequencial assim né e só vai piorando então é e sim eu sou com certeza contra você fazer os métodos artificiais de fertilização porque você descarta um monte de embriões né o que é um aborto é teoricamente você pode deixar congelado mas é mas você congelaria teu filho ali é isso eu perguntei sobre o antifeminismo eu queria saber a sua opinião porque eu acho que falou muito isso dentro do Brasil Paralelo sobre a alienação parental e sobre também fanatismo religioso esses dois tópicos que eu acho que a gente pode falar de uma forma que você se sinta à vontade é você quer que eu fale um de cada vez ou que eu misture os dois vamos começar pelo alienação parental o que que é alienação na sua opinião alienação parental não alienação é você difamar o pai ou a mãe daquela criança para aquela criança de forma que ela é de forma que você gere desconforto ou sentimentos negativos ou até às vezes o ódio dessa criança em relação ao seu outro genitor então isso é um crime isso é um crime isso é bem grave em relação ao fanatismo religioso você acha que é a pessoa muda a forma de viver e de agir e tenta o que que é o fanatismo religioso para você eu olha essa é uma das poucas coisas que eu tenho uma certa dificuldade de definir porque não existe eu não consigo ver como fanatismo você seguir 100% a uma fé o que que seria o fanatismo uma pessoa que se entrega 100% a Deus você ser agora tem essa demonização do extremismo mas as pessoas também não pensam que você pode existem vários bons extremos você ser uma pessoa extremamente verdadeira é muito bom você ser extremamente honesto é maravilhoso você ser extremamente cristão é muito bom também então assim como pode ser ruim você ser extremamente essas coisas e o que acontece é que hoje o mundo taxa como o extremo qualquer pessoa que queira seguir a sua religião da forma como ela é professada né então eu não eu não eu tenho o que que seria assim de qual o aspecto a gente está falando do extremismo religioso entendeu é eu já vi e eu acho que existe o extremismo religioso no sentido de passar dos limites de enfim mas aí me dá um exemplo é só viver para isso abandonar sua família é tem tem formas de extremismo religioso não mas peraí mas se você é um cristão que abandona a sua família pela fé não mas aí você não está sendo cristão isso não é extremismo religioso você está sendo um péssimo religioso inclusive um bom cristão é extremamente compromissado com a sua família se você larga os seus filhos falando de uma mulher se uma mulher larga o seu marido o seu filho para se enfiar na igreja ela está fazendo isso errado eu acho que a linha é muito tênue de você ser um bom cristão e você passar essa linha e ser um fanático religioso porque existe existe essa denominação existem pessoas que às vezes se entregam de uma forma muito grande para a fé para a religião e acabam doando muito mais do que devem acabam comprando vaga no céu acabam ah mas ninguém vai quem compra vaga no céu vai na minha isso aí eu não vejo mas aí não é um problema de extremismo é um problema de ignorância mas é uma lavagem cerebral que a igreja de uma certa forma faz na pessoa para é mas aí mas eu não considero eu não mas isso não é extremismo isso é ignorância claro é mal caratismo por parte de quem induziu a isso e é uma ignorância é uma falta de instrução de quem não considera fanatismo não até porque a igreja nunca nunca incentivou nunca vendeu o lugar no céu isso nunca existiu mas você acha que todas as igrejas são corretas? olha aí você está falando como a católica para mim a igreja correta é a igreja católica agora se existem padres você já foi? sim porque assim a igreja católica ela não é relativista o que por exemplo a liturgia a liturgia hoje a missa que olha o advogado aqui ligando por acaso nossa advogado a missa que hoje é celebrada aqui no Brasil a leitura bíblica é a mesma que estão lendo lá no Vaticano que é a mesma que estão lendo lá na Rússia mas se o padre comete algum tipo de erro é o padre por si só é o padre por ele ele não está representando a igreja o padre que desrespeita as leis a tradição da igreja e as sagradas escrituras é um herége ele está errando eu acho que é um pouco diferente como você falou na religião evangélica porque estão várias denominações diferentes então quando uma pessoa só existe uma interpretação da bíblia para todas as igrejas católicas só existe uma tradição um catecismo então quem sai disso está errando está errado eu sei que você está com tempo não não eu sei que você está com tempo tem alguns temas bem legais pode pode descorrer está de boa que tem uns temas legais mas eu vou também dar uma não mas pode falar o que você quiser não tem problema em relação a educação de crianças aqui no Brasil como é que você educa hoje a sua filha o que você acha certo o que você acha errado o que as escolas hoje estão promovendo que eu já vi você batendo nessa tecla também é o que acontece é que a militância da esquerda ideológica foi entrou muito forte nas escolas então hoje você vê muitas escolas a maioria eu diria incentivando desde a infância as crianças ainda não tem noção do que é a sexualidade as escolas já estão falando para elas que elas podem escolher ser homem ou mulher então isso é uma coisa que eu já estava quase virando antigamente quer dizer há poucos anos era exceção agora já virou a regra é difícil você encontrar uma escola que não incentive seu filho a enfim a tratar da forma tratar a sexualidade de forma enfim então eu acho que isso parte muito da dos professores militantes mas parte também num sistema de educação muito muito ruim que a gente tem o Brasil é muito complicado nessa nesse quesito mas não é algo só recente como ah problema do Lula problema da Dilma problema o problema começa na instituição da república começa com o ensino compulsório de Getúlio começa depois vem Paulo Freire mas quando Paulo Freire vem já está ruim a coisa então não é tão simples assim sabe aí vem também ONU com agenda 2030 aí vem adesão dos colégios aí vem uma americanização dos colégios também que é uma coisa que acabou com os colégios brasileiros então o próprio Halloween que a gente estava falando antes era uma coisa na minha época não tinha Halloween na escola hoje todas tem isso é fruto da escolas bilingues querendo adaptar é fruto do complexo de vira-lata do brasileiro que acha o máximo copiar tudo que é dos Estados Unidos entendeu o que você acha sobre o Halloween é eu sou católica né eu não tenho como ser eu não tenho como tolerar o Halloween eu também não gosto mas assim Halloween, carnaval são várias datas que muitos cristãos não aprovam né não celebram o cristão mesmo não celebra né um cristão não celebra carnaval um cristão não celebra Halloween o fato é esse não tem ah mas na minha bíblia não está falando para eu não celebrar Halloween é então mas talvez talvez é não tem como é o que que é o carnaval pensa o que que traz o carnaval é eu concordo gente nua bebida vai na mesma linha do que a gente estava falando da noite né o que que pode vir de bom de você normalizar ah mas é uma festinha no clube para a criança tá mas você está dizendo para a criança desde a infância que o carnaval pode ser só uma advertãozinha que não tem nada de errado entendeu mais tarde pode até gerar sei lá uma memória afetiva na criança de repente você vê ela está pelada no meio da avenida com 15 anos de idade não sei não sei tô aqui né mas pra que o ponto é pra que o que que você ganha com isso tem tanta coisa linda para você fazer na infância de uma criança pra que que você vai dar sorte para o azar entendeu fantasiar ela ou até no Halloween fantasiar de esqueleto de cadeia não assim vou deixar claro não tem nenhum não vejo nenhum problema em fantasiar a criança minha filha mesmo adora fantasia fantasia das princesas tudo mais claro coisas boas né agora que que você ganha fantasiando teu filho de demônio né de caveira de frankstein porque imagina se você fantasia seu filho com sangue com aquela maquiagem que tem sangue é não uma coisa você está normalizando uma situação que no dia que ele pegar uma faca uma tesourinha e ver o amiguinho ele vai querer cortar amiguinho ainda tem isso e aí a pessoa assim eu acho que não é em relação a sua fé tá eu acho que também tem a ver mas é um fato de você falar assim que tipo de memória eu estou imputando na cabeça do meu filho fantasiando ele independente da sua religião sim fantasiando ele de monstrinho concordo eu quero que ele pense que ele pode ser um Fred Kruger que vai lá e mata a pessoa é perfeito eu quero que ele pense isso então assim eu acho que independente de religião Halloween é uma coisa que você tira a seriedade de algumas falhas de caráter muito sérias são muito fortes nos Estados Unidos e eu acho que a introdução das escolas bilíngues aqui no Brasil isso cresceu ainda mais porque elas uma é canadense outra é americana não sei o que não sei o que e eles começaram a introduzir e a gente sem saber os pais sem saberem ah tá bom meu filho vai lá fantasia vou disso melhor botar de super homem ou de um super herói tem tanta coisa legal pra fantasiar você vai ensanguentar o moleque realmente não dá pra entender Pietra algo que você queira adicionar nesse bate-papo não tão boas as perguntas você tá passando uma batelada muitas a gente já tocou no tópico essa questão da política da religião eu vi que se entrelaça que hoje é muito difícil não se entrelaçar o caráter da pessoa tá atrelado você acha que seria viável uma pessoa católica casar com uma pessoa que não é cristã ou uma pessoa católica casar com uma pessoa que é evangélica é assim ó para que um casamento seja válido na igreja católica você precisa jurar no altar que você vai ser aberto à vida e que você são três coisas que você tá lá por livre e espontânea vontade que você vai ser aberto à vida ou seja você não vai usar nenhum método contraceptivo e que você vai educar os seus filhos na fé da igreja católica então eu acho muito difícil um católico conhecer alguém que se disponha a fazer essas coisas nos dias de hoje que não seja um católico inclusive quantos protestantes você conhece que são abertos à vida eu acho que nem esse é o principal ponto que aberto à vida o evangélico pode ser se caso ele quer ter filhos é mas aí ele vai topar criar os filhos dele na igreja católica é difícil porque isso invalida um casamento católico entendeu eu acho que esse é o ponto que diverge mais ao invés de ser eu acho que o casamento entre as duas religiões é um pouquinho mais difícil eu já fui perguntado isso no meu Instagram e eu falei olha eu acho que é muito difícil se puder ter essa conversa antes e a conversão de um ou de outro eu acho que esse casamento vai ser feliz agora se não tiver vai ser difícil eles se entenderem porque assim você concorda que vai casa um crente e um católico mas você falou que tem um casal que você conhece tem a Ana sem falda a Ana Campaigaluz se casou com um católico ela é evangélica e ele é católico e eles estão super bem muito bem são um casal incrível aliás mas assim você concorda não sei a respeito não estou falando deles estou falando que vamos pensar um crente e um católico casam você concorda que um dos dois está sendo um mau cristão ele não está sendo um bom religioso ou o cara está sendo um mau crente ou o outro está sendo um mau católico perante a sua fé perante a sua fé concordo Pietra vamos encerrar por aqui temos muitas mais